Olá meus queridos, vamos aqui com mais um vídeo de Outward agora, que a gente já completou a build, o que a gente tem que fazer é voltar para onde a gente estava, a gente vai voltar para a Hermekar, para acabar de tocar o terror ali, e aí sim a gente vai para o deserto, depois do deserto a gente vem para cá, aí depois a gente tiver feito todas as anjos acessíveis antes do modo história, a gente vai atrás do modo história, tá? Então gente, só um agradecimento aos membros do canal, daqui ó, aos membros do canal, né? E os meus braços direitos estão aqui, tá? Mas vamos lá mano, lembrando que a gente está aqui com o nosso machadinho, a gente está aqui saindo de monção, e eu fiz esse canapé de melão do brejo aqui ó, e esse canapé é uma das melhores, ou a melhor receitinha para a gente viajar, porque aqui ó, ele dá o buff máximo de vigor, é, só da gente comer ele, e ele, além dele ser leve e fácil de fazer, tá? Então aqui a gente está com o buff máximo aí de regeneração de vigor, tá? Agora eu vou atrás de um tuanassauro alfa, que é um dos dinossauros mais fortes que tem, tem aqui, para a gente ter, para eu mostrar o funcionamento da nossa build, ali é um tuanassauro normal, ó, ali ele não chega a ser um alfa, mas, 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 ó, deixa eu usar a disciplina, deixa eu usar aqui a fúria, que já dá para eu mostrar um negócio rapidinho para vocês, ó. Ó, ficou em choque? Bom, para quem não entendeu, foi o seguinte, eu vim aqui, pulei no meio com o meu assalto predatório, ó, e nisso deu um dano em área. Depois eu utilizei esse, esse aqui, ó, o... ofensiva, que é onde você dá um flash e você bate em todos os inimigos em área. Aí nisso eu perdi o meu trunfo de... de coisa, de... de disciplina. Mas, eu utilizei um bloqueio com a Himar, que eu... que fez eu recuperar a disciplina que eu tinha perdido. Então, por isso que eu estou aqui, ó, disciplina amplificada e fúria amplificada. Lembrando que eles são amplificados por causa daquela habilidade que a gente pegou, aquela passiva do... da ressonância xamanista, tá vendo? Aumentaria em 20 e vai, parece, aumentar em 30. Então, essa ressonância xamanica, ela... a gente pegou justamente para amplificar o poder dos nossos buffs, tá? Então, é... é o que... é o que faz a build nossa ser amarradinha, é essas... é essas três habilidades juntas. Então, seria o quê? Seria o salto predatório, né? As habilidades de machado da fúria, as habilidades de disciplina do Monk e a amplificação dessas habilidades pelo... pelo xamã. E, além de tudo, a gente tem o José, ainda que o José pode dar aquela... aquela força, tirar o agro, sabe? Então, tem todas essas... esses recursos da buildzinha que a gente usa aqui. É bem bacana. É... agora que eu expliquei como que funciona, eu vou procurar um inimigo... que aguente a porrada. Esse aí não aguentou muito, não. Só cuidado com esses dinossauros, gente, que eles... eles dão sangramento, tá? Então... se... se... se você não tiver uma bandagem no jeito aí, ou uma poção... igual essa poção que eu tô aqui de... grande de... de vida aqui, ela... ela cura sangramento automático, tá? Então ela também... ela também serve pra... Eu vou pegar esse dinossauro aqui... Nossa, mano, fica muito forte essa build, velho. Ou... essa build fica muito forte, velho. Não, sério, sério, na moral, velho. Se... se... se você tá me acompanhando certinho, mano... você... você vai ver que a hora que você... você pegar o... é que ela tem um combinho pra fazer. Mas a hora que você pegar o combinho certo pra fazer, velho... acabou, mano. O dinossauro fica por aqui... e ainda que eu não vou poder ativar... o meu... meu... o encantamento da minha arma, hein? Porque... ele... eu não... eu não ativei a cabala dos ventos ainda, viu? Ali é um alfa... Não, o alfa tá lá pra trás, aqui é o normal. Bom, vamos... Vamos lidar com o normal primeiro? Lembrando que eu tô... que eu tô sem... Nossa, esse machado aqui é fantástico também, hein, velho? Tinha acabado a fúria e eu não tinha comido nada também. Cadê o alfa? O alfa tá ali, ó. Você pode ver que o alfa, ele tem... o rabo dele é diferente, ó. E ele tem dano de fogo, tá? Então, se você quiser se preparar bem, você pode usar aqui, ó... o trunco de fogo pra... O submeter também vai aumentar o dano no nosso machado. Eu vou utilizar aqui... a fúria não vai dar pra gente... Não vai dar pra gente utilizar. Caramba, hein? A fúria fazia parte aqui da... do esqueminha. Ah, ainda tá em recarga. Ah, mas tudo bem, vai. A disciplina vai dar. Então, o que que eu vou fazer, ó? Presta atenção. Eu vou utilizar o arco pra... pra causar os debuffs, né, no... no toanossauro, que seria o slow e a dor. Depois eu vou trocar pro machado. Vou usar o Omni Slash ali, né, que é o... a faísca lá. Depois eu vou tentar defender um... um ataque dele. E usar o executar. Então, vamos lá. Ah, acabou as flechas. Mas ele pegou os debuffs. Então aqui, ó. Já vou usar o 3 aqui, ó. Aí eu defendi. Agora ele cai mais fácil. Eu dou o executar. Olha como que o... 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 o vigor dele cai fácil, ó. E... cara, já era. E isso que eu nem tava com o combo completo, mano. Se eu tivesse com o combo de fúria, ele nem clicava, mano. Ele... ele... ele nem andava se eu tivesse com o combo de fúria certo. Mas olha aqui, ó. Um dos inimigos mais fortes que tem nesse mapa, ó. Mano, foi easy. Ó, ainda morreu todo troncho. Mano, ou... é... 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 é igual eu vivo falando pra vocês, mano. Essa build aqui vale... cada... cada centavo investido nela. Aqui aqueles cogumelos que eu falei em outro vídeo que... a gente achava aqui, ó. Cogumelo de sangue difícil de achar. Ah, então quando a gente acha, vamos aproveitar bem. Eu não lembro onde que era a cabala dos ventos isso aqui, mano. Eu tô mais ou menos aqui nessa árvore enorme aqui. Eu vou ter que vir pra cá. Olha, dá pra ir pra... Kerzones, né? Kerzones, ó. Mano, se bem que dá... dá pra gente matar um lit agora, hein, mano. Dá pra gente matar um... Dá pra fazer uma dungeon... Seja ou... É bom que já... já livro o caminho também. Ah, vó. Vamos aproveitar, né? Nossa... Eu... Eu acho que não deu tempo de se usar a magia, maguinho. Ah, também não vou esperar se levantar também, né, véi? Caramba, eu não tô recuperando vida? A comida que eu comi aqui não recupera vida. Que fantástico. Eu tô aqui na cara e na coragem. Que beleza. Que maravilha. Eu jurava que esse borlão aqui dava recuperação de vida. Deixa eu comer ele de novo pra ver. Oh, não dá, hein, véi. Que coisa. Ah, não tem importância. Vai, vamos lá. É que aqui eu não vou achar alga pra fazer o fricassê oceânico. Vamos continuar indo pro sul aqui. Eu acho que a gente tem que ir lá por cima. Mano, mas meio que vocês já pegaram o combinho da build, cara. Tipo... A nossa build é focada no debuff do arco. O... É... Fortalecer a nossa... A nossa fúria e a nossa... E a nossa disciplina. É... E... E causar o máximo de... De dano no vigor possível. Ó, aqui ele já caiu. Já mandou executar. Mano, vi... Vi um passeio no parque, cara. Vi um passeio no parque, véi. De verdade, mano. Quer ver? Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Então, meio que... Isso aqui é uma... É uma build que tem uma sinergia muito boa. Então... Todas as skills delas conversam, tá ligado? Toda... Porque além... Aí você aplica a... A dor. Não, não, não. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Ah, ele vai cair. Vai cair? Não? Não? Tá escorregando? Vai cair? Não, não vai. Não caiu. A mochila tá ficando pesada por causa desse monte de osso de predador aqui, tá? Mas aí é só a gente cozinhar aí rapidinho que ela... Ela já sai. Eu tô levando uma fogueira? Não tô. Já vou fazer uma fogueira aqui, já. Acho que aqui não vai ter bandido ainda, não. Eu acho legal que, tipo, a... A cidade foi recuando, né? E... E a cidade era... Era bem dizer até aqui, tá vendo? Aí conforme a... A podridão foi... Foi avançando, a cidade foi recuando, recuando, até ficar ali no... Só naquele... Aquele tiquinho. Lembra que eu falo sempre pra andar com pó de cristal? Aqui, ó. O borlão dele é o predador. Sanduíche alfa dá pra fazer também. Nossa, eu peguei só uma carne alfa. Ah, chá de espinho vou fazer aqui. Dá pra fazer umas potes de vida aqui também, hein? Mano, ó... Eu diria que essa mochila do mefino aqui, mano, ela é boa, cara. Ela cabe um monte de coisa, mano. Dá pra fazer disciplina... Meio que você fica bem... Você fica bem tranquilo pra viajar, tá ligado? Olha lá, ó. O peso da bolsa já diminuiu, já. Bom, aqui eu não lembro certinho como que fazia pra liberar. O acesso... Ali é o pináculo. Aqui, ó. Pináculo da luz. É aquilo ali. Então, se o pináculo da luz tá ao leste... A gente tá mais ou menos aqui, ó. Tá perto da cabala 200. Mano, cuidado aqui. Que, às vezes, você pode ser encurralado por um inimigo aqui, tá? É normal, tá? Porque, às vezes, eles ficam aqui atrás, assim. Ali é um fitossauro macho, acho que é. Ele é diferente do outro. Eu acho que ele tem uns drops melhores, se eu não me engano, também. Vamos lá. Nossa. O bicho ficou agonizando. Eles... Ah, não. Tem outro bicho brigando pra cá. Eles... Ah lá. É um bagulho de Jade brigando com o outro ali, ó. Quer ver? Dá pra gente chegar arregaçando ali, quer ver? Ah, não. Mais ou menos, né? O bagulho de Jade já matou o outro. Esse ali me lembra o Blade Dancer, né, mano? Porque, tipo, ele... Ele... As espadas ele usa na... Na telecinese, no magnetismo. Eu não sei do que que é que ele usa essa espada, mas... Mas vocês entenderam. Mano, eu não vou aqui agora. Ali tem outro fitossauro. Cuidado com essas pocinhas aqui também dá... Dá veneno, viu? Ai, cacete. Vocês entenderam? Eu defendi, ativou a minha disciplina, eu usei minha habilidade que precisava de disciplina. Então, mano, é... Basicamente, a gente vai ter que se acostumar a fazer isso direto, tá ligado? É... Sempre andar com os buff ativos, tá ligado? Mas tem fitossauro aqui pra dar com o pau também, hein? Meu pai! Aqui por cima, vamos ver. Aqui, ó. A bala dos ventos. Sempre quando você vê esses totem, essas coisas assim, quer dizer que a bala do vento tá próxima, tá? Então tá... Tá vendo, ó? Ela tá ali embaixo, ali, ó. Vou escorregar pra cá. Deixa eu vir pra cá. Pra você não tomar muito dano, você pode deixar a mochila aqui, ó. E dar aquela roladinha. E ativamos a bala dos ventos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode usar o nosso buff de... De velocidade de ataque. Então, né? Então a gente tá... Tá docinho. Mano, a gente tá aqui. Pra cá, a gente vai pra Kersoneso. 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 Olha que tem esse Pináculo da Luz aqui, mano. Eu acho que eu tô corajoso o suficiente pra enfrentar esse Pináculo da Luz, hein. Ah, tem que tá também, né? Porque não tem mais nada. É aquele monolito gigante ali. Então, vamos uma ao Pináculo da Luz. Enfrentar um dos chefes mais incríveis desse jogo, mano. É o Lich Dourado. Ele tem os poderes de raio, mano. Muito louco. E um Lich, cara. Um Lich, ele é quase como se fosse uma entidade mortal. Um sábio... Na... Dessa terra, mano. Muito, muito, muito bom. Pedeira de Jade. Aqui é uma dungeon, tá? Onde a gente tá? É aqui, ó. Pedeira de Jade. É aqui, ó. Mas a gente não vai nela, não. A gente vai aqui, né? Cuidado na hora de andar nessa água repugnante, tá? Eu tô andando porque eu tenho um antídoto. Eu tenho um monte de coisa. Tô bem precavido. Tem um veneninho assim, também não... Vou recuperar minha mana. Aproveitar. É legal que tem um lugar antes da luta do Lich que dá pra você pegar um José, tá ligado? Só que coitado do José. José não vai muito bem contra os Lich, não, mano. Os Lich é puro dano mágico e o José apanha muito de dano mágico. Então, acaba que o José não... Eu não quero ler um corpo, mano. Ah, é. Um corpo de uma atrocidade. Essas atrocidades mortas que a gente vê por aí, cara, é... Elas são da antiga guerra, né? Que teve, tipo, com as atrocidades. Lembra que eu falei que a cidade vinha até aqui? Aí, tipo, eles foram perdendo espaço, tá ligado? Mas eles não se entregaram de graça, não. Olha aqui, comerciante. Ô, tio. Você não renovou o inventário ainda, tio? Meu Deus do céu, hein? Cara, você é o pior comerciante que eu já vi, velho. Gente, eu vou ficar por aqui. Depois a gente chega lá no pináculo no outro... Não, deixa eu chegar. Eu não vou ficar por aqui, não. Vamos, vamos chegar nesse pináculo. Já estamos aqui, metade do caminho. Ah, tem um fitossauro ali em cima. Meu Deus do céu. Fitossauros. Ô, Jesus amados. Embora não é muito inteligente da minha parte fazer essa dungeon não, hein, mano. Que eu tô com a bag cheia. E lá tem bastante coisa valiosa. Tem bicho se matando ali já. Igual aqui, ó. Caramba. Esse dinossauro morto aqui foi tudo esses dois bichos de luz aqui? Oxe. Os bichos tá como, tá? Rapaz, os caras são uns Dragon Slayer, velho. Meu Deus. Eu acho que estou cercado. Gente, eu vou ficar por aqui. Deixa eu pausar o jogo aqui, né? Pra gente fazer uma... Uma despedida sem surpresa. Quem não gosta de surpresa não faz surpresa, gente. Põe isso na cabeça de vocês. Mas, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado da build, cara. É uma build que fica muito bem amarradinha. Fica muito bem... Fica muito forte. E... Eu, particularmente, acho que é a build que eu mais gosto de jogar. Ela é uma build que combina resistência com o dano da arma de duas mãos. E... O resistência fica nos buffs e na armadura, tá? Então... Só que mais pra frente a gente perde um pouquinho de resistência, mas acaba ganhando nos encantamentos. Então ainda tem bastante coisa pra ser trabalhada ainda. Mas o mid-game é o que a gente chegou agora. O mid-game tá... Tá aí. É... E eu espero que vocês estejam gostando da série. Se você chegou até aqui, comenta aí Coca-Cola gelada pra eu saber que vocês estão assistindo. Pra ajudar no vídeo. Deixe... Clique no gostei. Verifique se você já tá inscrito. Se não, você se inscreve aí no canal. Porque a gente tá quase batendo 2 mil inscritos. E... Muito obrigado, de coração, vocês estão assistindo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Que são os que estão apoiando o meu sonho, apoiando os meus vídeos. Esses vídeos só estão saindo todos os dias, graças ao apoio dos membros. Que são os que ponham a mão no bolso. Que me ajudam financeiramente, tá? E se você quiser se tornar um membro, ter acesso a esses emotes maravilhosos. Pra colocar um monte de coquinha gelada e... E furris... Furs... No... Nos comentários, gente, tá? A partir de 2 reais por mês, você pode me apoiar. É... Virando membro aí. Tendo acesso antecipado aos vídeos. O link vai tá aí embaixo na descrição. E até o próximo episódio. Valeu! Falou! Tô do dodo! Tô do do! Abertura